Enquanto a greve dos bancários continua, fica cada vez mais difícil a vida de quem depende das agências abertas para pagar contas. Na maioria das vezes, os clientes conseguem dar um jeito de driblar as dificuldades, mas alguns serviços só mesmo com atendimento presencial. Com a greve dos bancos, as casas lotéricas continuam sendo uma das principais alternativas para quem precisa pagar contas, sacar ou receber dinheiro. As queixas continuam as mesmas. Demorou um pouquinho, mas isso aí é normal, faz parte. É a lotérica que só que são para pagar? É a lotérica e alguns bancos estão funcionando nos caixas. No centro histórico da capital, os caixas eletrônicos na entrada das agências bancárias também tiveram grande movimentação. Eram grevistas que acompanhavam a situação de perto e clientes que faziam as operações financeiras possíveis nos terminais. Só a caixa eletrônica. Então está contornado. Sim, não houve necessidade de outras coisas. Para mim, até que deu. Está conseguindo pagar tudo? Estou conseguindo, estou conseguindo. Canais alternativos, como terminais eletrônicos, internet ou aplicativos, são de fato uma boa saída para muitas pessoas. Mas algumas situações só podem mesmo ser resolvidas na boca do caixa. É o caso desta auxiliar de enfermagem, que precisa sacar o valor do auxílio maternidade em dinheiro, pois não possui conta no banco em que o INSS deposita o benefício. Estou esperando, estou aguardando, estou apavorada, né? Minhas contas já estavam tudo atrasadas porque esse salário demora para vir. E quando veio ainda entra em greve. Dona Maria do Rosário não sabe lidar com os caixas eletrônicos e precisa de auxílio de alguém do banco ou de atendimento presencial. Tem uma moça lá que disse que ela tira para mim, mas eu não conheço ela. Como é que eu vou deixar lá, né? Pegar meu cartão. Mesmo com o inconveniente de enfrentar filas, há quem compreenda o motivo para a paralisação dos bancários. Nenhum problema, dou força para essa greve. Outra opção para fazer transações bancárias ainda pouco conhecida é o banco postal dos Correios. Através deste serviço, o cidadão pode pagar contas, receber benefícios do INSS e até fazer empréstimo.